Queridas irmãs, hoje gostaria de compartilhar uma mensagem sobre uma das figuras mais inspiradoras da Bíblia, Esther. E o tema da nossa mensagem é, não perca sua coroa, Esther. Uma Esther posicionada corretamente, muda tudo ao seu redor. A história de Esther é um poderoso exemplo de coragem, fé e obediência a Deus. Ela nos mostra como uma pessoa pode ser usada por Deus para fazer uma diferença significativa no mundo, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Esther era uma jovem judia que foi escolhida para ser rainha da Pérsia. No entanto, sua posição não era apenas um privilégio, mas um chamado divino. Quando o povo judeu enfrentou a ameaça de aniquilação, Mordecai, seu primo, a lembrou da responsabilidade e do propósito de sua posição. Em Esther 4.14, ele diz, quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Esther poderia ter escolhido ficar em silêncio e se proteger, mas ela entendeu que sua coroa não era apenas um ornamento de honra, mas um símbolo de sua missão dada por Deus. Ela decidiu arriscar sua vida para salvar o seu povo, mostrando um exemplo de fé e coragem inabalável. Esther 4.16 Registra a resposta de Esther Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas servas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ao tomar essa decisão, Esther não perdeu sua coroa. Pelo contrário, ela a usou da maneira que Deus havia planejado. Sua ação salvou seu povo e transformou a história. Queridos, cada um de nós tem uma coroa, um chamado divino e uma posição que Deus nos deu. Pode ser em nossa família, trabalho, igreja ou comunidade. Como Esther, devemos estar dispostos a usar nossa posição para o propósito de Deus, mesmo que isso signifique correr riscos ou enfrentar desafios. Quando estamos posicionados corretamente, buscando a vontade de Deus e agindo com coragem e fé, podemos transformar tudo ao nosso redor. Podemos ser instrumento de salvação, paz e justiça. Podemos ser a luz de Cristo em um mundo que muitas vezes parece sombrio e sem esperança. Então, não perca sua coroa. Lembre-se de que Deus te colocou onde você está por um propósito. Esteja atento ao chamado dele. Busque sua direção e tenha a coragem de agir, conforme a sua vontade. Assim como Esther, você pode fazer uma diferença eterna. Uma pessoa posicionada corretamente pode mudar o destino de muitos. Que possamos ser essas pessoas, viéis ao nosso chamado e corajosos em nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos dê a força e a sabedoria para sermos como Esther em nossos dias. Amém.